Um jeito único e especial de enxergar o mundo. É assim que as pessoas com síndrome de Down encaram a realidade. Você conhece alguma? Quer ajudar no desenvolvimento dessa pessoa? Auxiliá-la a reconhecer suas habilidades e seus direitos? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. Saiba Mais. Síndrome de Down é uma alteração genética, é uma alteração cromossômica. Quando o embrião está sendo formado, na hora de se fazer a dissociação, fica um cromossomo a mais do par 21. Então, fica três cromossomos 21, que se chama trissomia do 21 também. Por isso que síndrome de Down também é conhecida como trissomia do 21. Dependendo do tipo de trissomia, porque existem três tipos de trissomia do 21, três tipos de síndrome de Down, tem a translocação, o mosaicismo e a trissomia livre, que é a mais comum. Essas nomenclaturas, elas não variam muito com relação ao acompanhamento que deve ser tido, que é basicamente o mesmo para todos, no sentido da estimulação precoce e um acompanhamento próximo à saúde em determinados pontos. É importante lembrar que não é doença, né? A gente tem que desmistificar isso. Isso, a síndrome de Down, ela não é uma doença, não pega, não contagia, não tem essa questão. Não tem cura, então é uma ocorrência genética mesmo. A pessoa nasce com aquilo e que leva a ter algumas características comuns, né? Entre essas pessoas que têm síndrome de Down e ela tem, ela vive com aquilo a vida toda. Tanto é que não se usa mais a questão da pessoa ser uma portadora de síndrome de Down. Ela é uma pessoa com síndrome de Down, porque ela não porta a síndrome de Down e deixa em casa quando ela quer. Ela sempre está com aquilo, é uma condição dela, a síndrome de Down. Então vamos mudar essa nomenclatura, nada de portadora. Não, é, não, o portador já caiu. Bom, a Gisele Oliveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos enviou uma pergunta por e-mail. É a seguinte. Quais as causas da síndrome de Down? Então, para a Gisele, né, respondendo a sua pergunta, ainda não existe uma causa, um motivo por que as pessoas têm síndrome de Down. Então, isso está sendo estudado, não tem uma razão científica descoberta, né, até onde a gente sabe, isso é um acidente que acontece, que pode acontecer com qualquer pessoa, independente de raça, de localização geográfica, qualquer ser humano pode vir a ter um filho com síndrome de Down em função dessa questão, dessa alteração genética que se dá na formação do embrião. Independente de ter histórico na família também, né? É, quando se tem um histórico na família, é bom se investigar para ver se não há essa questão que eu falei anteriormente, desse tipo de síndrome de Down em específico, que é a translocação. Mas, isso tem que ver direitinho, porque a maior parte das vezes não é, em relação, é realmente um acidente. Também, uma pessoa que tem síndrome de Down e resolve ter um filho, a probabilidade de ela ter outros filhos com síndrome de Down é bem mais elevada do que da população geral, da população comum. O avanço da idade materna é um dos fatores de risco? É, já se tem alguns estudos que dizem que o avanço da idade materna pode fazer com que a pessoa tenha mais chances de ter um filho com síndrome de Down. Mas isso não necessariamente ocorre só com mulheres mais velhas. Muitas e muitas mulheres que são jovens também têm filhos com síndrome de Down. Então, não é um ponto assim, é por conta disso. Não existe necessariamente algo assim tão, que dê essa resposta para a razão da pessoa ter nascido com síndrome de Down. Como funciona o diagnóstico da síndrome? Então, num primeiro momento, ele pode ser feito de várias formas, né? Durante o pré-natal, pode-se perceber, faz-se aquela translucência no cal, e se perceber alguma alteração a partir dali, faz-se outros exames, são indicados para que a pessoa possa ver se ela tem ou não síndrome de Down. Se o bebê que está sendo gerado, gestado, ele tem ou não tem síndrome de Down. Então, pode ser feito a amniocentese. E também, recentemente foi feito, agora tem um exame de sangue que se detecta algumas alterações cromossômicas, alterações genéticas, que é chamado NIPT. Então, tem essas duas possibilidades. Muitas pessoas não percebem, não são a erros, a questões de não se ver nem na translucência no cal e não se suspeitar que aquele bebê tem síndrome de Down. Então, quando ele nasce e vai para aquela parte que o pediatra faz toda aquela avaliação, ele percebe algumas características que tem de um risco só na palma da mão, a língua mais hipotônica, que eles chamam hipoglossia, eu acho, quando a língua é um pouquinho maior do que o tamanho da boca, o olhinho amendoado, observa-se algumas características físicas e a partir daí é indicado que se faça mais um exame genético, que é o chamado cariótipo, para se avaliar e para se ter realmente a resposta definitiva se aquela criança, aquele bebê que nasceu tem ou não tem síndrome de Down. No período da gestação, esses exames oferecem algum risco? Esse exame mais, assim, tem o NIT, que é o exame de sangue, ele é bem tranquilo, a amniocentese é um pouquinho mais invasiva, mas a medicina já avançou bastante, então, assim, existe um pequeno risco de haver um aborto quando se vai fazer uma amniocentese, né? Porque se tira um pouco do líquido amniótico para fazer a avaliação genética. Mas, em geral, assim, hoje em dia eu acho que a medicina está bastante avançada, então se consegue trabalhar muito bem com isso. Pessoas com síndrome de Down costumam ter mais problemas de saúde? Costumam, porque as pessoas com síndrome de Down, na verdade, elas têm uma... um imunodeficiência, então a imunidade é um pouquinho mais fraca, normalmente. Então, às vezes, se ela pega uma gripe para se evoluir para uma coisinha um pouquinho mais complicada, uma pneumonia ou alguma coisa, isso pode acontecer. Existe também algo que já é conhecido, alguns... 60%, por exemplo, dos bebês com síndrome de Down, eles podem nascer com algum tipo de cardiopatia. Então, o importante é ficar alerta e se você tem um bebê com síndrome de Down, uma criança ou alguém na família, você acompanhar, fazendo os exames periódicos que são recomendados pelo pediatra ou pelo clínico geral, que vai ficar tudo bem. Como você falou aqui, né? Acompanhamento. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Quais são os cuidados que se devem ter? Além desses cuidados com a saúde, né? Que são necessários, precisa-se fazer, às vezes, alguns exames de sangue mais periódicos do que se faz com a criança comum. O principal, que tem sido bastante falado diante de todos os estudos, é a questão da estimulação precoce, né? Normalmente, você tem uma rede de pessoas que trabalham com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, na primeira infância, naquele primeiro momento, pode fazer bastante... É uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Faz bastante diferença no desenvolvimento daquelas crianças, daquelas pessoas, né? Para que eles, futuramente, eles possam se tornar, assim, cidadãos com mais facilidade e melhor inseridos em sociedade. Quais, geralmente, são os profissionais que estão envolvidos nesse acompanhamento? É, a pessoa com síndrome de Down, ela tem uma característica em comum de ter um baixo tônus muscular. Isso atrapalha um pouco para a criança poder começar a andar, a parte de deglutição, toda essa questão muscular fica um pouco prejudicada. Então, na verdade, o que se recomenda já logo no começo é que se procure um fisioterapeuta que pode estimular essa parte da musculatura para que a criança se desenvolva mais rápido. O fonoaudiólogo, que já no princípio, às vezes, se o bebê tiver alguma dificuldade na amamentação ou na deglutição também já entra nesse grupo, né? Nessa equipe que acompanha. E o terapeuta ocupacional vem também mais na frente para contribuir na questão das coisas do dia a dia, né? Um aprendizado sobre... Porque existe a deficiência intelectual, né? A deficiência cognitiva da pessoa com síndrome de Down. Então, esses profissionais também vêm no sentido de contribuir para ajudar a pessoa a aprender a lidar com as coisas do dia a dia, né? A lidar com como vestir uma roupa, amarrar um sapato, desde o bebezinho, da criança pequena até uma pessoa que já está mais velha e que precisa saber pagar um ônibus. Desenvolver a sua independência. Exatamente, a autonomia, que eu acho que é a palavra-chave do momento para a pessoa com deficiência intelectual. Agora temos a dúvida do João Pimenta, de Brasília, Distrito Federal. Olha o que ele quer saber. Eu gostaria de saber se o SUS oferece tratamento para a síndrome de Down. Então, João, tratamento, não há um tratamento porque, na verdade, a pessoa não tem uma cura. Existe, na verdade, tratamento para questões que podem ser associadas, né? Assim, o SUS faz esse atendimento. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down nasce com um problema de coração, então ela tem direito a esse tratamento pelo SUS. Inclusive, um atendimento prioritário por ser uma pessoa com deficiência. E agora existe também essa questão dos acompanhamentos que a gente vem falando, que algumas cidades, alguns lugares e estados do país, infelizmente não é no país todo, se faz esse tipo de acompanhamento, inclusive na rede pública. Aqui no DF mesmo existe um centro de referência que atende pessoas com síndrome de Down, e então com essa equipe multidisciplinar que a gente acabou de falar. Então tem fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo também, para acompanhar a família e para acompanhar as questões dos mais velhos. Então isso, o SUS faz essa cobertura, poderia ser um pouco mais amplo, né? A gente precisaria que isso estivesse em todos os lugares do país, mas acho que vai num trabalho de formiguinha, né? Aos poucos vai ampliando. A nossa terceira participação foi de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Vamos conferir. Olá, meu nome é Lucas Evangelista, falo do Gama Distrito Federal. Como os pais devem agir em relação à criança com síndrome de Down e de que forma passar essa notícia para os seus irmãos? E uma outra coisa, o que temos feito hoje para inserir essas crianças na sociedade? A família, a compreensão da família é importantíssima. A escola, sendo a escola preparada para receber, e hoje em dia é lei, tem que se receber as pessoas com deficiência nas escolas também, as pessoas têm direito a estar convivendo e têm direito à educação. Então eu acho que esse é o primeiro ponto para que futuramente esteja inserido totalmente na sociedade. Com relação à questão dos irmãos, eu acho que é o seguinte, é muito relativo, porque irmãos depende qual idade seria esse irmão. Um irmão menorzinho, ele vai percebendo as dificuldades daquele irmão e vai abordando, e vai perguntando, e o pai mesmo pode já ir sempre respondendo essas perguntas. Acho que o importante é sempre deixar tudo às claras. Não tem motivo para ter vergonha, não tem motivo para ficar com algum medo, algum receio. Não precisa disso, a síndrome de Down, ela está aí, as pessoas estão conhecendo, e as pessoas que têm sido mostrado cada vez mais que a pessoa com deficiência intelectual, ela tem conseguido se superar e se incluir dentro da sociedade, trazer coisas positivas. Então eu acho que o importante mesmo é deixar sempre tudo às claras. Quando a criança é um pouquinho maior e aí tem um irmãozinho pequeno, eu acho que vale a pena conversar e falar, olha, seu filho, seu irmão nasceu com síndrome de Down, sua irmãzinha nasceu com síndrome de Down, que é uma criança que vai precisar de mais cuidados, até mesmo para compreender por que que de repente a mãe e o pai estão tendo que levar eles em todas aquelas terapias e em tudo mais, né? Melina, muito obrigada pelos esclarecimentos, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, gostaria de convidar a todos para entrar na página da Federação, da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre síndrome de Down, sobre o trabalho que é feito da Federação junto às associações, os seus direitos, os direitos das pessoas com deficiência, eu acho que é uma oportunidade, a gente tem uma página no Facebook e também uma página na internet. Vocês estão todos convidados a conhecer um pouquinho mais sobre a Federação. Eu que agradeço. Então é isso, chega de preconceito e desinformação. Vamos conviver. Se você tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programaznbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto